Olá, tudo bem? Bem, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre reprodução do periquito australiano. Bom, no caso de qualquer periquito, serve para todos. Esse aqui é um macho, ele é um macho mestiço, e essa aqui é a fêmea. A fêmea é uma fêmea de periquito australiano pura, tá? Como reproduzir o periquito australiano? Primeiramente, você precisa ter certeza que você tem um casal. Como vocês podem ver no caso dessa mutação aqui, o nariz do macho é bem azul. E o nariz da fêmea, ela é um pouco mais bravinha, não sei se eu vou conseguir filmar. Ó, ele é branco e às vezes ele fica marrom, certo? Que é o caso dessa aqui, ó. Aqui é a narina dela, tá bem marronzinha. Essa é a fêmea. E esse aqui é um macho. O macho, no caso dessa mutação, o nariz dele é bem rosa. Não sei se vai dar pra ver. Mas vocês podem ver que é um rosa bem forte, bem nítido aí. Então, o primeiro passo é ter a certeza de que você tem um casal de periquito australiano. O macho e uma fêmea. Eles têm que estar formado, o casal. O que seria formar o casal? É quando eles já estão acostumados um com o outro. Então, na época de mais ou menos uns oito meses, que é quando eles chegam à maturidade. E o acasalamento, a postura dos ovos é a partir de um ano. Então, nessa fase, eles têm que estar junto. E quando você vai perceber que eles formaram o casal, o macho vai estar alimentando a fêmea. Um vai estar fazendo carinho no outro. Eles vão estar dormindo no mesmo puleiro. Quando acontecer tudo isso, você vai colocar o ninho. Certo? Aqui no caso dos meus dois casais, eles têm mais ou menos um ano e três meses. Um ano e quatro meses, eu não lembro ao certo. Já tirei o filhote deles. Deixei eles no descanso. E agora, eles vão iniciar uma nova postura. Para fazer eles se reproduzirem, o que nós vamos fazer aqui? Deixa eu pegar o ninho. Esse aqui é um ninho. Eu comprei num pet shop. Não é ninho de periquito, tá? É ninho de agapornis. Por que ninho de agapornis? O de periquito, gente, eu achei muito pequeno. Dentro do ninho, nós vamos colocar maravalho. O que seria maravalho? É a palha do hamster. Eu uso essa aqui, ó. Mas você pode usar qualquer uma. Nós vamos colocar a maravalha. Se na sua cidade não tiver maravalha, vocês podem colocar alguma outra coisinha que não seja um pó, que não seja, que fique pinicano. No caso da roça, vocês podem usar cama de cavalo. É como se fosse casquinha de semente. Serve também. Vocês podem estar usando palha de milho. Aí vocês mesmos desfiam a palha do milho e colocam aí. Feito isso, vocês vão colocar esse ninho dentro da gaiola. Aí começa a curiosidade do macho para poder arrumar o ninho. Ele vai chamar a atenção da fêmea. A fêmea vai lá dentro do ninho para conhecer o ninho, ver se está do agrado dela. Para depois disso eles iniciarem a reprodução. Uma coisa que nós temos que observar também, são três pontos, tá? Vamos colocar quatro pontos. Ter um macho e uma fêmea seria o primeiro ponto. O segundo ponto é ter a certeza que eles formaram um casal. Que é quando eles dormem no mesmo puleiro, um alimenta o outro. No caso, o macho alimenta a fêmea. Um faz carinho no outro. Isso seria formar o casal. O terceiro ponto é a época de reprodução, certo? Eles se reproduzem praticamente o ano inteiro. Mas você tem que ver a fase aí, que é quando eles têm um ano de idade. Seria a idade ideal para a reprodução dos periquitos australianos. Como na maioria das aves. E a alimentação. A alimentação, até essa fase de reprodução, eu dou variedades de alimento para eles. Como o ovo cozido, que é rico em proteínas e vitaminas. Principalmente a vitamina E. Eu dou couve. Eu dou milho. Aí eles têm um mix de semente. Eles têm uma farinhada boa. Eles têm água fresca, tá? Eu não ponho nada na água deles. É só a água mesmo. Para eles terem uma boa alimentação e um bom desempenho. Para poder estar reproduzindo e tirando os filhotes. Gente, lembrando. O ambiente é tudo. E a alimentação também é tudo. Por quê? A ave não reproduz em um ambiente de estresse e a ave não reproduz com a falta de alimento. No caso assim, às vezes tem comida, às vezes não tem. Por quê? Eles não vão correr o risco dos filhotes deles passarem fome. Então, é essencial todos esses pontos para poder ter uma boa reprodução, uma boa alinhada e casais saudáveis também. Porém, como vocês podem ver aí, eles estão sempre juntinhos. Certo? O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal. Segue a gente lá no Instagram também. Instagram, berçário das aves. E até a próxima.